Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo de hoje tem o tema que a gente tava morrendo de saudade, que é o emoji. E junto com a gente tá a nossa marca queridinha Santa Fé, tem ideias com feltro maravilhosas hoje. Vamos pra primeira ideia? Siga a nossa página. Olha só esses feltros com glitter da Santa Fé, são maravilhosos, né? Fiquem ligadinhos que eu vou usar ele hoje. Pra começar essa ideia eu vou usar papelão e esses aqui de dupla camada são ideais. Recorto três vezes no formato do molde que tem o link pra download aqui na descrição. E vou colar um sobre o outro. Se o seu papelão for mais fino, é só você colar camadas até que fique mais ou menos com 2,5cm. Depois também vou recortar no papelão essas duas partes que tem no molde. E essa parte aqui, gente, o ideal é você medir o seu celular. Vai colocando camadas até que fique mais ou menos 8mm mais alto. E aí nós vamos colar essas duas partes por cima da outra. Mas antes eu já recortei no feltro amarelo a parte que vai ficar aqui no meio aparente. E agora sim é só colar essas partes nas laterais. E ficou bem certinho. E nessa lateral aqui interna também vou proteger com feltro, olha só. Tudo encapado bonitinho. Aí recortei a mesma quantidade da camada principal. Só que dessa vez eu fiz um triângulo vazado ali embaixo. Já colei também a parte aparente por dentro do feltro. Assim toda a parte interna vai ficar protegida pra não arranhar o meu celular. Colei ali e agora vamos decorar por fora também. Vou usar do mesmo feltro amarelo. Na frente, atrás e toda a volta. Olha como ficou bem emoji, né? Mas é claro que tá faltando um rostinho aí. Então com o feltro marrom eu recortei a boca. E os olhos fiz com um círculo laranja maior e um branco menor por cima. Também colei as púlpilas pretas e o dente branco. E agora sim eu vou usar os feltros com glitter da Santa Fé. Cada cor eu vou recortar um pedacinho do arco-íris do molde. Sim, esse é o emoji vomitando arco-íris. Vai colando um por um bem certinho que vai ficar lindo. E agora sim tá pronto o apoiador e carregador de celular. Aqui por baixo você encaixa o fio do seu carregador, encaixa no celular ali por cima e puxa pra dentro. E o triângulo ali atrás é pro fio não ficar dobrado estragando, tá? Desse jeito tá tudo perfeito, não tá? Imagina só esse emoji lindo decorando a sua mesa de cabeceira. Já pode fazer o download dos moldes e fazer o seu em casa. E olha só, gente, dá até pra assistir um vídeo da Dani Martinez enquanto o celular tá carregando. Ah, e outra dica, dá pra carregar também sem precisar encaixar ali por dentro, deixando ele apoiado assim de lado. Fala aí se essa ideia não ficou incrível. E pra quem sempre quis comprar feltro e não sabe aonde, eu tô deixando aqui embaixo o link da loja da Santa Fé. Tem vários feltros maravilhosos, tem outros materiais também, inclusive TNT que é muito importante pra nossa proteção fazendo máscara. E agora nós vamos pra próxima ideia. Compartilha com os amigos. Pra essa ideia nós vamos usar feltro vermelho, amarelo e vinho. E aqui eu peguei também um tom de amarelo mais claro e vermelho também. Mas essa parte é para alguns detalhes que é opcional, combinado? E bora lá começar a criar com feltro. Recortei um círculo da cor amarela e tem molde disponível pra download. Daí peguei dois pedaços de feltro vermelho e recorto os corações. E com vinho, a boca. E olha só, com os tons mais claros eu fiz esses detalhes tipo um brilhozinho e fica super fofo, né? Separe e vamos usar EVA amarelo. E recorto o mesmo círculo do molde. Por cima vou colar com cola de silicone líquida o nosso emoji. Separe e recorte o mesmo círculo novamente no EVA. Mas dessa vez vamos fazer um vazado ali no meio. Nessa parte aqui por cima vou colar um zíper bem centralizado. Podia ser amarelo, né? Mas eu só tinha o vermelho e combinou com os corações. Ah, eu colei assim pra cima mesmo, gente. Tá certo. Porque agora por cima disso daí nós vamos colar uma camada de feltro amarelo. Agora sim o zíper fica bem escondidinho e pronto pra usar. Vire essa parte aqui ao contrário e vamos colar um cordão vermelho ali. Colo com cola quente mesmo porque seca na hora. Aí vou posicionar ele assim pra cima, passar cola em todo o contorno do círculo e colar o emoji apaixonado. E agora sim, tá pronto! Antes de sair de casa eu vou pegar uma máscara limpinha, dobrar e colocar ali dentro. Posso colocar uma pra cima e uma pra baixo. E não esqueça, faço sempre isso com a mão higienizada. Daí quando eu for sair, tenho máscaras extras e limpinha pra me proteger. Ah, eu coloquei uma argola de chaveiro ali, gente, no cordão pra poder pendurar na bolsa ou mochila. Assim fica mais à vista, mais fácil de pegar. E claro que essa é uma sugestão pra guardar a sua máscara. Mas essa bolsinha aqui também dá pra usar pra outras coisas, como guardar documento, dinheiro, o que preferir. E o tamanho você pode fazer como preferir. Pode ser maior ou menor que o meu molde. Mas fala sério, gente. DIY de emoji é muito fofo, né? E se você tá gostando das ideias de hoje, não esquece de já deixar o seu joinha. E eu quero contar uma super novidade. Euzinha aqui tô aparecendo na TV, lá no Cartoon Network. É uma parceria super legal com a Tetra Pak. Tô brincando de caixinhas criando várias coisas legais. Se você já me viu na TV, comenta aqui embaixo. E tô também no YouTube do Cartoon. Vai lá assistir depois o meu vídeo. E agora vamos lá pra próxima ideia. Se inscreva no canal. Pra essa ideia eu vou usar o feltro amarelo com glitter. Já falei como ele é lindo? Eu vou disponibilizar esse molde aqui pra vocês. O link pra download tá na descrição do vídeo. E recorte o feltro nesse formato aqui. Olha só, tem um corte e um círculo ali. Recortei também essa tirinha do molde. Vou encaixar uma argola de chaveiro ali e dobrar ao meio. As pontinhas eu vou passar ali pelo corte e colar uma ponta pra cada lado ali do lado de dentro. Ficando assim, olha só. E por cima do lado avesso do feltro, eu vou colar o mesmo molde recortado no EVA amarelo. E tô usando cola de silicone líquida mesmo. Próximo passo eu vou pegar o meu álcool em gel, encaixo ali no círculo e dobro assim. Daí passo cola ali na lateral e colo essa parte do molde cortado no feltro. Colei dos dois lados e já tá parecendo uma mochilinha, né? Ah, eu fiz um molde grandinho assim pra funcionar com vários modelos de álcool em gel. E pra ser o fecho da nossa bolsinha, eu comprei desses velcros adesivados. Facilita, mas o ideal é você garantir colando com cola também. Comece colando ali na tampa, coloque o outro virado ali velcro com velcro. E aí sim você fecha a alça. Dessa forma vai ficar bem perfeitinho o fecho, olha só. E agora é hora de decorar a tampa com o rostinho do seu emoji favorito. Você pode recortar os detalhes no feltro, como eu fiz, ou desenhar com tinta relevo. E eu escolhi esse que manda beijo pra todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando. E a minha bolsinha porta álcool em gel está pronta. Pra reabastecer ou retirar o gel é bem fácil. E tem argolinha pra pendurar no seu chaveiro ou mochila. Assim ele vai ficar sempre fácil pra você usar quando for sair. E fica muito estilosinho, né? Quem aí também gostou, coloca nos comentários a hashtag eu amei. E coloca também o seu emoji favorito que eu quero saber. E eu quero agradecer a Santa Fé por estar mais um vídeo aqui com a gente, juntinho criando ideias incríveis de feltro. E você também que está sempre aqui juntinho comigo. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente vai se vendo por aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.